E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Eu tô naquele estágio, sabe quando você dorme muito? Que aí parece que ao invés de você... Você passa um degrau, assim, do... Pô, eu tive uma noite muito maravilhosa de sono, estou descansada. Você ultrapassa esse degrau e aí sua cabeça vira uma geleia. Porque aí parece que você dorme tanto que você já não sabe mais o que você tá fazendo. Eu dormi tanto essa noite. Na verdade, eu dormi até tarde. Que aí eu já tô, tipo assim... É aquele ponto que você só quer dormir, entendeu? Tipo, não é o descansar, é a preguiça eterna. É assim que eu tô. Eu dormi pra cacete e se eu deitar agora, eu durmo de novo. É nesse ponto, dá pra anotar pela minha cara. Vamos lá. Estamos no canal do MHRap. Faz tempo que... Não, não faz tempo que a gente não faz reação. Mas faz um tempinho, vamos dizer assim. E ele não está sozinho hoje. Temos um feat, hein? Inclusive, já teve reação aqui de vários feats dele, hein? Teve ele com o Enigma. Teve ele com o... Ai, meu Deus do céu. Com o VMZ. E agora temos feat com o PTK. Dragon Ball. Vamos lá. E play. É trap. Tá no título ali, esqueci de falar. Pararampam. Papapam. PTKzinha, MH. Muito difícil parar. Pique Goku e Vegeta. Jogo descolorante no cabelo. Super Saiyatim pra poder tirar zica. Plim. Pode falar. Tapa na coroa de quem não acredita. Cês não aguentava. Me peita sozinha. Imagina depois da fusão com Vegeta. Eu tô tipo o Gojito. O mais brabo do planeta. O universo me respeita. Se bater de frente, vai ser amassado. Igual Broly. Broly. Cheio que tenta. Tipo o Gojito. Broly, vó da mais nojenta. O mais brabo do planeta. Se bater de frente, vai ser amassado. Igual Broly. Broly. Cheio que tenta. Olha pra minha cara. Lepo que eu tô rindo. Que eu tô de gracinha, querendo piada. Broly, Kamehameha. Vou deixar apagar. Se eu te ver deitando, chapando, cansando. Semente dos deuses, cura, me ressoca. Broly, Kamehameha. Deixa queimar. E ela de Itália, no brinco, por terra. Mas hoje eu vou de metamuz. Os caras reparam, com o scalter na cara. Os púlteis com a voz. O último é pouco dele, transporte lá. Se você custou esse poder de longe. Pega as estrelas e pede braço de novo. Pra não sorrir boa, eu amassar o seu bonde. Joga a bumbum, a pousada em blue. Leva essa bumbum, a pousada em blue. Ela se amarra na minha hora azul. Dispara energia, pum, 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 pum. Tira a saia, vou sair a jean. E a camisa, o bugão do seu bumbum. Caiu quem se faz uma de um brinco. Piquei mais de um brinco. Eu vou te devorar. Goku e Vegeta na pista. Se tu não acredita, meu mano, não faz. Por alguns amassos de bala na briga. Mas esse Verdito só paga de lá. Sou minha vó pra game. Pega o Big Bang. Guarda o flash, mano. A gente deixa queimar bem. Nós não é Verdito, tá bem diferente. E aí, Goten, que só respeita o pai. E o conhecimento, mil anos a frente. Dez vezes aumentado, o poder é sagaz. Bumbum é Titi jogando pra gente. Já limpa, nem tenta, já sabe aqui já. O medo já chega no rachado, eu vou ter. Tem que cair de novo. Vai ter jeito, mano. A gente vai ter que fazer a fusão. Você lembra ainda, mano? Acho que é assim, assim. Fusão. Ficou de cara, pediu por para. Mas se você quiser, segura essa danzinha. Olha esse beat. Meu Deus. Nossa Senhora. Duzentas vezes é pouco. Olha o beat isso aqui. Crê em Deus, Pai. Acabou. Pai amado. Olha, eu vou mostrar essa aqui em casa. Tem uma pessoa aqui que ama Dragon Ball. Inclusive, eu tava assistindo tudo aqui esses dias aí. Vou mostrar. Vai entender tudo, tudo, tudo. Cara, é muito bom. O beat, cabé, não sei se eu tô lendo errado. Mas o que eu sei é que você é foda, viu? Pelo amor de Deus, que produção musical é essa? Mixagem, masterização. Assim, o MH Happy já provou pra gente 500 milhões de vezes que, meu anjo, flow, vozinhas é com N mesmo, entendeu? E o PTK é muito zica, cara. O PTK é um menino muito, 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 muito talentoso. Ele é muito bom. Ele arregaçou nessa daqui também. Nas vozinhas, no flow. Tipo, velho, aquele final ali, eu falei, não é possível que não vai cair. Mais uma vez. E aí, eles fizeram a parte ali e depois caiu. Pô, o final foi demais, assim. Foi pra fechar com chave de ouro mesmo. Muito foda. O link vai estar aí na descrição. Tem várias outras reações aqui do MH Happy. Se você curtiu, se você não conhecia, se você gosta, se você já conhece, pesquisa aí no canal que tem um monte pra você assistir, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, agridossandirlandindie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!